MÚSICA 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 Mantou na área, afastou a defesa com o Danilo Gabriel Xavier, com 20 minutos no primeiro tempo, o esporte tenta, dilatou demais Henriquez, mandou na área, afastou dali o Danilo A batida de média distância Henriquez tentou ali, tirou mais uma ao Danilo E a briga por ela, Rafael Pereira, conseguiu descolar o cruzamento Conseguiu o domínio, o Gaston pintou, bola por baixo Isso tirou o Danilo Zirkei Rafael Pereira A seleção do jogo, pressionou a América para beber Lançamento do jogo Luzamento para a área Descobrou o cinema, deixou vantagem na dividida A estreia do Lênção da Vila Canteio quebrado, não entrava para a área, meu Deus MÚSICA Passou no grafite, avançado do Daniel Traço para o meio Bola curta ali, para o João Paulo, boa jogada do Danilo MÚSICA 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma